Maria Botalho Muniz recebe Júlio em modo Menina Bem-Comportada. Maria Botalho Muniz tem apresentado o programa Goxa nos últimos dias, na TVI. E, esta quarta-feira, vai entrevistar Júlio Isidro. É a menina bem-comportada que hoje recebe o SR Televisão. Júlio Isidro, hoje. No Goxa, escreveu Maria Botalho Muniz numa publicação nas redes sociais em que surge com um vestido umido e branco. Manuel Luís Goxa encontra-se de férias durante esta semana.